Nessa praia me lembra quando eu fazia amor com meus machos, tudo na água, sai mano, que bom de pai. Só foi já, mano, que negócio de macho. Ei, rapaz, tu tá doido, tá? Ei, rapaz, se tu não gosta de homem, eu gosto muito. Olha só quem tá ali, periquita, vai. Ei, mano, tu não tem jeito não, né, periquita usa, te abusa, te joga pros cachorros e tu fica correndo atrás dela. Ei, mano, se tu entendesse o que é um charque bacana, tu não falaria isso de mim. Ei, mano, nem quero dizer o soninho, meu amor. É só de mim. Ixi, acabou meu dia. Ei, periquita, tu sabe por que eu uso óculos escuros? Não, não sei, nem quero saber. É pra ninguém ver pra onde eu tô olhando, periquita. O que é, Tamata, que tu quer? Olha, periquita, se tu quiser eu te banco o dia todo dia aqui nessa praia, que já é já. Ah, tá bom então, eu deixo. Tu ainda tem whats ainda, periquita? Claro que eu tenho. Então passa pra mim aí. Passo. E cadê o número? Do quê? Do whatsapp, periquita. Eu tenho. Então passa teu número aí pra mim. Vou passar. Sim, cadê? Cadê o quê? Meu número. E o que tem meu número? Pra mim te chamar no whatsapp. Pois pode chamar. Mas eu não tenho teu número. Eu te passo. Pois passa aí então. Por quê? Ah, te lascar, desgraça. Vai pro inferno então. Deixa pra lá essa merda lá. Ah, sou ignorante. Eu sou ignorante? Sim, tu não sabe nem explicar as coisas direito. Me passa teu número pra me chamar no whatsapp. Eu vou passar. Cadê então? Cadê o quê? Eu... Eu não falei que tu era ignorante? Vamos embora. O pessoal agora tá muito molhado então. Bora, 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 bora. Me puxar. Ah, então pôr embora. Bora, bora, bora.